Para um jogo estar na lista de muita gente como seu jogo preferido e também estar na lista dos melhores jogos de todos os tempos e também na de jogos mais influentes da história, ele definitivamente tem que ter algo especial, não é mesmo? E Super Mario RPG The Legend of Seven Stars realmente tem. Apesar de Super Mario ter além de seus famosos jogos de plataforma, uma infinidade de spin-offs de sucesso, seja dirigindo kart, jogando golfe, tênis e tantos outros, o RPG parecia algo que não funcionaria com o personagem, pois três características principais caracterizam os RPGs, que são histórias mais aprofundadas, uma gameplay mais lenta e batalhas demoradas. Que eu vou te contar, é exatamente o inverso da natureza do Mario, né? Mas então como Super Mario RPG se tornou esse fenômeno? É isso que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje, com imagens da época do seu anúncio e também de desenvolvimento, lotado de curiosidades que você nem imagina. E por isso vamos começar logo que tem muita coisa para contar. Então, bora! Super Mario RPG foi apresentado ao público pela primeira vez na V Jump Festival de 1995, um evento promovido pela editora de mangás Shueisha. E pelo nome Jump, você já deve ter percebido que se trata da Shonen Jump, a revista de mangás mais popular aqui do Japão. Apesar de ser um evento de mangás, os jogos também faziam parte da programação. E nessa capa do VHS promocional do evento, dá pra ver que não foi só Super Mario RPG que foi apresentado. Dragon Quest VI estava presente também. E olha que incrível! O na época RPG mais popular aqui do Japão, sendo apresentado pelos próprios desenvolvedores. O diretor Manabu Yamana e o mestre louva-a-deus Yuji Hori, que além de serem entrevistados, ainda comentavam em tempo real, enquanto a gameplay do jogo rolava. Você já pensou isso hoje em dia? Que beleza, hein? Outro jogo de peso foi apresentado lá. E foi exatamente Resident Evil. E do mesmo modo, Masahiko Kurokawa, que na época era um dos nomes fortes da Capcom, e você não vai acreditar, o próprio Shinji Mikami, criador da série, estava lá. Claro que na época ele não tinha o nome que tem hoje. Mas mesmo assim, é algo bem legal de relatar. Mostraram cenas de gameplay que deixaram todos de boca aberta. Além de artes conceituais dos personagens. Nessa época, o mangá Gogo Akiman, de Akira Toriyama, apesar de curto, tinha feito um grande sucesso. Tendo uma publicação solo e virando anime. Já haviam saído dois jogos e a continuação, Gogo Akiman 3, estava sendo apresentado. E Akira Toriyama... Não, Akira Toriyama não foi. E sim o diretor do jogo, Kenichi Tanaka. Um jogo aguardadíssimo era Twin Bee Miracle, que comemorava o décimo aniversário da franquia. O game estava planejado para 1996 no Playstation. Mas infelizmente, foi cancelado. E Chizu Kitagami, representante da Konami, falou de como seria o jogo. Além de mostrar cenas do game, também mostraram artes conceituais. Sério, de verdade. Esse evento dava um vídeo muito massa, né? Também foi apresentado um novo jogo de Dragon Ball. Dragon Ball Z Super Goku Den Awakening. E dessa vez... Não, Akira Toriyama realmente não foi no evento. Quem falou sobre o jogo foi Dragon Suzuki. Segundo ele mesmo, era o jeito que ele queria ser chamado. Representante da Bandai. Soft House responsável pelo jogo. Teve até cosplay, ou cos pobre, sei lá, do Majin Buu. Também foi apresentado Tengamai Ko Zero. Um RPG da Hudson. Que tem uma história incrível de desenvolvimento, que vale também um vídeo. E é considerado um dos maiores jogos do Super Famicom. O Super Nintendo japonês. E esse game nunca foi lançado no ocidente. E também nunca foi pirateado. Exatamente pelo tamanho de memória que ele ocupava. O último jogo a ser apresentado naquele evento mudaria o mundo dos videogames. Super Mario RPG The Legend of Seven Stars. O primeiro RPG do Mario. Feito pela maior Soft House desse estilo até então. E junto com o criador do personagem. O mestre Shigeru Miyamoto. A apresentação do jogo já começava impactante. Um mundo com um 3D meio isométrico. E um rosto do Mario em 3D. Sério. Esse momento foi a primeira vez que mostraram o Mario nesse estilo gráfico. No evento estavam Chihiro Fujioka, o diretor de Super Mario RPG e Shigeru Miyamoto. A primeira coisa que mostraram foram vários personagens e inimigos do jogo. Com suas movimentações num ambiente pseudo 3D. E que esse estilo gráfico era uma mistura. Do que já havia sido feito na série Donkey Kong Country. Com um estilo mais isométrico. Que poderia fazer com que Mario andasse nas 8 direções. A gameplay que mostraram era bem rudimentar. E vamos nos aprofundar mais no desenvolvimento mais pra frente no vídeo. Uma curiosidade revelada pelo próprio diretor do jogo. Chihiro Fujioka em entrevista a Super Mario Magazine. Foi que nas batalhas ele havia decidido usar magias e armas. Como é na série Final Fantasy. Mas foi nesse evento que Shigeru Miyamoto foi enfático. Em dizer que Mario não poderia usar isso. Iria contra o que o personagem era na sua essência. E que só poderia usar saltos e uma arma apenas. O martelo. E eu vou te falar que Shigeru Miyamoto tinha toda a razão. Mas Fujioka queria o apoio popular. E disse a Miyamoto que na apresentação. Iria perguntar a plateia se queriam magias e armas. Ou saltos e martelo. Nem preciso dizer que Shigeru Miyamoto ficou preocupadíssimo. Mas Fujioka fez de maneira inteligente. Perguntou com uma calma nipônica. Desse jeito assim ó. Estávamos pensando em Mario usar magias e armas. E depois com empolgação. Ou vocês preferem que ele use saltos e o martelo. E claro que a galera foi a loucura. Shigeru Miyamoto também deu entrevista a essa revista. Dizendo que muito antes de Super Mario RPG começar o seu desenvolvimento. Ele já havia conversado com a equipe da Nintendo. Sobre o desejo de fazer um RPG. Que apresentasse Mario. E por coincidência. Um dia estavam conversando com a Square. E eles revelaram. Que queriam criar um RPG. Que tivesse um apelo mundial. Com personagens que tanto crianças. Quanto adultos. Pudessem se identificar. E sério. Tiveram reuniões até com a Disney. Já pensou um RPG do Mickey? É. Mais para frente. Eu acho que existiu um troço desse aí. Tiveram muitas reuniões e discussões depois disso. E eventualmente. Tiveram a ideia de parceria entre Square e Nintendo. Que apresentassem em um jogo. Os pontos fortes de ambas as empresas. Teria que combinar a jogabilidade de ação e plataforma de Mario. E o sistema de RPG. Baseado em turnos. De uma forma nunca vista antes. E outra coisa que ele queria e exigia. Shigeru Miyamoto queria que fosse um RPG. Onde não derramasse sangue. O desenvolvimento começou em meados de 1994. Exatamente para ter algo para mostrar. Na V Jump Festival de 1995. A equipe teria uma mescla de designers. Da Nintendo e da Square. O diretor seria. Chihiro Fujioka. E Shigeru Miyamoto seria um colaborador ativo. Tendo reuniões semanais. Para ver os progressos. E principalmente. Mudar o que não estava de acordo com o que o Mario faria. Aliás. Os primeiros meses foram difíceis. Pois a equipe tinha discussões muito acirradas. Em relação ao que o Mario faria no jogo. Havia muito. Esse não é o Mario não. O Mario nunca faria isso. Segundo o próprio Fujioka. Isso foi ótimo. Para eles não seguirem um caminho errado. E só perceber lá no futuro. Os gráficos usaram a mesma tecnologia da Silicon Graphics. De transformar polígonos em 3D. Em pixels 2D. Usada na série Donkey Kong Country. Só que com um desafio de ser isométrico. Para que o personagem conseguisse andar nas 8 direções. Afinal era um RPG. E não um jogo de plataforma. A imagem mais famosa foi essa. Mostrando o processo de criação do modelo 3D do Mario. Que é tão perfeito. Que não mudou muito no que vemos hoje em dia. Um destaque. É que a revista acha incrível. O efeito de iluminação. Realmente algo inédito. Um RPG e um jogo de plataforma. São totalmente diferentes. Nos jogos tradicionais do Mario. Ele está em perigo a todo instante. Tem que pular. Correr. Pegar power ups. Pisar nos inimigos. Nadar. Se movimentar. Já em um RPG. A jogabilidade acontece de forma mais lenta. A movimentação é traduzida mais como uma locomoção. Para chegar em algum lugar. Além dos saltos ou pulos. Servirem unicamente a história. Como emboscar um inimigo. Ou atravessar um lugar mais distante. A ideia era mesclar esses dois estilos de jogo. Mas não poderia ser complicado. Teria que facilitar ao máximo possível a gameplay. A solução foi que os próprios botões. Fossem usados como comandos de batalha. Em vez de textos e subtextos. Isso deixou Super Mario RPG. Um RPG diferente de tudo que já havia se feito. De fato. O tornando mais acessível. A um público que já estava acostumado com os jogos de plataforma. Essa imagem mostra o cronograma de desenvolvimento do jogo. E toda essa parte que eu te falei. Durou cerca de meses. Começando no início de 1994. Outra curiosidade. É que por limitação do hardware do Super Nintendo. Não foi incluído algo que seria realmente a cereja do bolo. A mecânica de cogumelos. De Mario comer e ficar maior. Mas que seriam usadas de formas bem diferentes. Teriam locais que só poderiam ser acessados com Mario pequeno. E outros só com Mario grande. Quer dizer. Nos jogos de plataforma. Ficar menor é uma desvantagem. Num RPG. Seria apenas um modo de jogabilidade. Para acessar lugares novos. E seguir em frente na história. Quem sabe depois desse remake. Não saia uma sequência. E implantam isso de fato né. Vamos torcer. Só que a limitação foi só do hardware. A Nintendo disponibilizou a Squaresoft. O melhor que poderia ter tido na época. O famoso chip SA1. Um coprocessador dentro do cartucho. Que dava um poder de processamento. Quatro vezes maior. Que uma fita comum. E um cartucho. De quatro megabytes de memória. A trilha sonora ficou a cargo de nada mais nada menos. Que Yoko Shimomura. A compositora das trilhas sonoras de Street Fighter 2. Que segundo ela própria. Foi o trabalho mais divertido que teve. Pois optou por um caminho mais infantil e simples. Mas não pense que simples seja sinônimo de mediano. Ela optou por arranjo simples. Mas com uma variedade enorme de instrumentos. Deixando nesse aspecto. A trilha sonora riquíssima. O enredo do jogo. Segue mais ou menos a princípio. Como são os jogos de plataforma. Apenas uma trama básica. Mas isso é só a princípio mesmo. O início da história. É o que todo mundo está acostumado. Uma típica tentativa de resgatar a princesa Peach. Das garras do Bowser. Só que durante a batalha. Uma enorme espada viva. Chamada Exor cai do céu. Rompe a Star Road. O caminho que era utilizado. Para realizar os desejos das pessoas. E se choca com o castelo do Bowser. Esse momento marca o início. De uma busca pelos pedaços das estrelas. Os Star Pieces. E uma incomum reviravolta. Nas aventuras do Mario. Uma gangue. A Smith Gang. Invade aquele mundo. A tarefa de Mario agora. É resgatar essas Star Pieces. E nessa história. Vem um dos trunfos de Super Mario RPG. Além dos personagens que a gente já conhece. Outros foram criados exclusivamente para o game. E dois se destacam. E tem fãs fervorosos até hoje. E é claro que eu estou falando. De Geno e Melo. E ficaram tão queridos. Principalmente por seu carisma. E histórias incríveis. Vou dar um exemplo. Geno é uma entidade. Uma força divina. Que aparece em momentos de necessidade. Só que precisa de um corpo físico bem forte. Para que consiga cumprir essa sua missão. E esse corpo é um boneco. Um brinquedo. Um bonequinho de madeira. Com uma túnica azul. Agora Melo é um personagem fascinante. Uma nuvem do reino chamado Nimbus Land. E é o filho dos reis daquele lugar. Mas ele se perde desse reino. E é criado por Frog Fruscius. Um sapo na lagoa dos Girinos. E incrivelmente. Ele acha que é um sapo. Fala a verdade. Não são dois personagens fascinantes? O ruim desses dois personagens. É que eles são da Nintendo. E da Square. E por serem das duas empresas. Só com um acordo entre elas. Para que esses personagens. Possam ser usados de fato. Por isso eles tem pouca participação. Depois de Super Mario RPG. Vamos ver se isso muda. Após o lançamento desse remake. O jogo original. Não foi um sucesso de vendas. Vários fatores foram responsáveis por isso. O fim de vida do Super Nintendo. O jogo ser caro pelos componentes do seu cartucho. O Nintendo 64 já estava batendo a porta. Já até com anúncio de lançamento. Para você ter uma ideia. A própria Square. Já estava produzindo o jogo Final Fantasy 7. Para o concorrente Playstation. Só que o jogo com o tempo. Foi se tornando um clássico. Por todos esses elementos que eu citei no vídeo. Além de ser um jogaço. De tão aclamado. A Nintendo lançou um remake. Que está lindíssimo. De ficar emocionado jogando. Se você é fã do jogo. E se puder. Deveria jogar Super Mario RPG Remake. Está incrível. A revista Famitsu. Deu um destaque enorme. A Super Mario RPG Remake. Com oito páginas. Lotadas de informações do jogo. Personagens. E história. E você sempre me pergunta. Sobre as famosas notas da revista. Pois bem. Deram três notas oito. E uma nota dez ao game. Inclusive tem um box. Desse jogo aqui no canal. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história. Com Super Mario RPG. The Legend of Seven Stars. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter. E no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter. A gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram. E no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais.